Rapaziada, olha a tática que eu peguei, 4-4-1-1, acho que é isso. Se você acompanhou o draft passado, você viu que essa tática simplesmente trouxe o nosso recorde, com 92 de classificação. Ela apareceu aqui, eu resolvi pegar ela de novo. Então já deixa o like, vamos ver se a gente tem sorte. Mano, a gente tinha... Mano, pera aí ó, pera aí que eu tô falando aqui, tá vendo as cartinhas, vamos lá, ralandinho. A gente tinha simplesmente Van Dijk, Tote e Maldini, aniversário na zaga, mas agora a gente já não começou com a mesma sorte. Já não começamos com essa sorte toda. Eu vou pegar o carequinha aqui da galera e vamos ver se vai vir outro zagueiro bom aqui. Mano, mas foi incrível, velho, foi uma coisa de maluco. A gente já não tá com a sorte mesmo, hein. É, rapaziada, dizem que o raio não cai no mesmo lugar duas vezes, eu acho que de fato, hein. Eu peguei a mesma tática e olha só, velho, agora tá vindo tudo ruim. Meu pai amado, só o Pelé e o Haaland estão salvando por enquanto. Vamos lá, meio campo central. Temos a cartinha totalmente diferente do Carlos Soler. É bem interessante, inclusive, né, defende e ataca bem. Tem um bom ritmo, uma boa condução, boa finalização, bom passe, boa defesa e um bom físico. Eu vou pegar ele. Vamos testar essa cartinha diferentona. Cancelo, vem em outro momento aí pra gente, talvez de lateral, que eu boto você no time. É, aqui já deu ruim de novo. Tá vendo? O déficit aqui vai ser embaçado. Vou pegar o Saúl. Vamos lá, então meio esquerdo que vem um jogador bom. Martinelli pra gente. Então, o Mané é bom. O Mané é bom. Então traz o Mané pra cá. Na meia direita. Vamos ver o que o Donnie vai mandar pra gente. Sanézinho. Opa! Tudo bem que esse Diatar aqui é apelão, hein? Corre demais. Mas o Sané é bola também, velho. Quem você escolheria? Sané ou Diatar? Cara, eu vou pegar o Diatar. Eu vou... Tem o Sacá também aqui, né? O Sacá também é bola de... Não, eu vou pegar o Inglês aqui porque eu gosto demais dele. Mano, quase que eu ia no outro, mas eu fui no Sacá ali que ele é brabo demais. Na lateral esquerda temos Pedraza. É... Esse draft aqui não vai chegar aos pés do outro, mano. O que a gente teve de sorte no outro, a gente tá tendo azar agora. Duda aqui. Vem pra cá. Teria que mudar muita coisa. Simplesmente toda a linha defensiva, um meio campo central e é isso. Vamos ver se a gente tem sorte de atirar esses jogadores agora. No gol, a gente vai de Donnarumma. Tem o Duda aqui ali. Eu vou deixar até o Duda aqui. Já teria que vir um zagueiro bom agora. Caraca, mano. O que a gente teve de zaga boa, a gente tá tendo zaga ruim agora. Opa! Aí vem o Maldini e o Viriti. Aí sim, pô. Vou falar pra vocês, hein. Tem esse Maldini aqui, mas vou pegar o Viriti, tá? Porque tem mais físico do que ele. E aí o Maldini pode vir a cartinha aniversário. Então, ó. Já deu um upgrade legal. O problema é que agora não sei se vai aparecer zagueiros. Temos esse problema. Philips. Joga de meio campo central? Joga de meio campo central, então vamos escolher ele. A gente vai tirar o Saul. Meiuca tá meio que resolvida com o Soler e Philips. Olha, veio o Valverde também. É bom demais esse Valverde. Um ritmo interessante. Cara, vai ser ele, hein. Vai ser o homem, hein. Dedicação alta na defesa no ataque. E aí quem perde a vaga, né? Philips ou o Soler? Eu acho que vai ser o Philips. Lateral esquerdo, Ani. Manda um cara perdido pra gente. Gullitão. Gullitão. Que isso, mano. Gullitão sem pensar duas vezes, né? Aí tem Pelé ali, tem o Gullit. A gente vê o que a gente faz. Dá pra usar o Gullit de meio campo central também. Ó. Free Pong pra lateral direita. Vai ser ele, hein. Vai ser ele. A gente vai botar ele aqui. A gente perde o entrosamento, mas deixa ele. Ou deixa ele e depois a gente muda, né? Precisava de um lateral esquerdo. Melhor. Cantona. O problema é que tá vindo muito jogador da mesma posição, né? E aí me deixa quebrado. Porque eu preciso de lateral esquerdo. Marcos Alonso também não é bom. Opa, tem um lateral esquerdo aqui. Cara, não é possível. O Cantona apareceu outro dia. Eu também não escolhi ele porque não dava pra escolher. Eu preciso de lateral esquerdo, tá ligado? Eu vou ter que pegar esse cara aqui, velho. Vou ter que deixar o Cantona, mano. Ai, ai. Dói. Dói muito. A gente deu uma remendada no time. Mas ainda precisa de muita coisa. Agora era pra aparecer o Cantona. Agora era pra aparecer o Cantona. Eu acho que eu vou pegar esse lateral direito aqui, velho. E aí o Roberto Firmino ficou fora de novo. O outro que fica fora é que é bom jogador, né? Tudo pra ter bons jogadores em todas as posições. É mais ou menos isso que eu tô fazendo. Boa! Tem o Pirlo aqui que é excelente. Mas a gente já tem o Gullit ali que pode usar Valverde, Philips e Soler. E aí a zaga a gente pode ter um upgrade maravilhoso com o Delete ou então o Koeman. O Koeman perde na corrida, mas ganha na finalização. Nossa, mano. O Koeman é muito apelão, velho. Agora que eu tô vendo. Olha a finalização do cara. Quase 90. O passe dele é 90. Condução 81. Defesa 91. E 87 físico. Apesar do Delete também ser um monstro. Koeman aqui. E a gente tem um upgrade bom na zaga. A gente conseguiu dar uma remendada boa no time. Essa é a verdade. Hum! Bem interessante esse Lozano aqui pra dar velocidade pra gente, né? A gente tá usando lá o Sakar na ponta direita. Mas esse cara é bom. Tem um Tavanieira ali, mas eu vou confiar naquele cara ali. E vamos ver quem é que vai fechar o draft. O Neres. David Neres vem pra cá. Ó, eu vou botar o Golitão aqui. Então o Golitão vai ser nosso meio campo central. Pelé vai fazer o SA e vamos ter o Valverde. O Soler a gente testa ele depois. O Lozano pra dar uma velocidade lá no lugar do Sakar se eu precisar. Não vamos usar o Godfrey, acredito eu. Mas vou deixar ele aqui no banco. Tem o Neres também que muito dificilmente a gente vai usar. Mas fui pro treinador sem querer. O Potter nos deu muito bom de trozamento. Então ele foi o destaque. A gente tem 4 icons. Conseguimos aqui 89 de classificação. O time, mano, foi remendado, né? Longe daquele time perfeito, vamos dizer assim, do vídeo passado. Mas olha só. A gente conseguiu bons jogadores em todas as posições, pelo menos. Não acabamos com aqueles jogadores, tipo assim, um cara 78 aqui. Ou um cara, um zagueiro mais ou menos. A zaga tá boa, tá vendo? Lateral, apesar de ter 83, é um bom zagueiro até. Tem dedicação alta na defesa. E aqui nem se fala, né? O ataque tá forte. Vamos confiar que o Haalandinho vai brocar. Mas é interessante. Temos 4 icons, mais o Haaland. O cara tá com Ronaldo Cascão, Hazard e Aya Oran. Ataque bem interessante. Vamos ver o que vai rolar aqui, gente. Pelé já corre aqui. Acho que eu fiquei errado, mano. Boa, mano. Pelé consegue escapar. Nossa, o goleiro pegou. A gente tem o Golitão ali, hein? O Golitão geralmente é brocadorzinho. Ai, o goleiro sempre perigoso aí, mano. Coeman. É o Haaland. É o Haaland, não é o Coeman. Pensei que ele ia conseguir. Ronaldo. Botou na frente. Ronaldo brocou todo mundo. Defesaça do goleiro. Nossa, pensei que ia tomar, hein? Pô, e o Haaland tava na bola, mano. O Haalandinho vacilou ali. Pelé escapa. Ai, Haaland. Não, não pode perder tanto gol. Vai, Golitão. Ganhei. Boa. Vamos acompanhar esse ataque. Foi falta. O árbitro aplica a vantagem. Vamos pro jogo. Foi jogado, Pelé. Vamos. A zaga dele parou, né? Bora, Pelézinho. É isso. Por quê? Por quê? O jogo tava... Começou agora. O cara já larga, mano. Já desistiu. Ok. Ele vai tirar esse Gerardo Moreno. Foi jogada. Ó, Haaland. Vai, Haaland. Ah, mano. Seu Haaland da vida real estica a perna e pega essa bola. Ó, o Manézinho dele. Consegui chegar essa bola boa, coi, mano. Pelé. O Pelé. Pelé. Nossa, o zagueiro tirou na hora, mano. Boa jogada. Faz o gol. Ah, que defesa, velho. Uma paulada. Pelézinho. Foi buscar, hein. Boa jogada. Faz o gol, faz o gol. Faz o gol, faz o gol. Caramba, mano. Caramba, velho. Boa jogada. Ai, não conseguimos chutar. Vamos lá. O time tá bem, mano. Tá na hora de sair o primeiro golzinho. Ai, passei errado ali no nosso lateral, mano. Se complicou sozinho o lateral. Olha o que ele fez. Veio um contra-ataque perigoso. Boa, esperamos. Boa jogada do Haaland. Mané, 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 Mané. Depois de 30 minutos brigando. Rapaz, meio campo brigado, gente. Manézinho chega blocando. Mas boa jogada do Haaland. Tá no meio, ó. Ó o Pelé. Ah, forçou demais, Haaland. Goleiro sai perigo. Goleiro corajoso. Pô, já reperamos. Ai, quase. Jogo muito brigado, mano. Sério, muito físico. Os dois times brigando demais pela bola. Que cruzamento. Nossa senhora. O que falar desse gol do Gerrard Moreno. 85 em cima do Koeman e do Willett. Cruzou, a bola foi teleguiada. No meio dos dois ele marcou. E agora dá no contra-ataque. Mané. Pela lateral, mas é perigoso. Tem liberdade pra correr por ali. Olha o gol no Mané. E agora... 2x1. Mané destruindo. 2x1. Manézinho destruindo. Cara, esse Koeman no aniversário aqui é apelão, hein. Ele é apelão. Joga muito. Primeiro tempo chegando ao fim. Jogo duro. Caiu uma... Sua variação bate aqui. Vitória Marcel fora de casa, amigo. Tô que mal. Apareceu bem, Pirani. Já fez dois. E pode até buscar o terceiro antes do intervalo. Mas é preciso jogar de inteligência. Se subir de qualquer... Hum, vamos tomar a zaga toda errada. Tira daí. Boa. Vamos botar um pouquinho de velocidade. Vai sair o Saká, que jogou bem. Mas vai entrar o Lozano pra dar aquela... Aquele gás lá, né. Lozano ali. Nossa, mano. Olha ali. 97 de ritmo. Mané consegue o toque. Boa. Pelezinho. Pelezinho pegou. Pegou bem. Ó. Descortei. A bola fica com o cara, mano. Impressionante, né. Nossa senhora. É pra tomar. Corta a bola e a bola fica com ele. De novo, mano. Gerra Moreno. Tá ganhando fácil. Do Koeman e do Virich. Como pode. Lozano. Toma. Lanço seguinte eu faço. Muito FIFA isso, né. Ele faz o gol e eu vou lá no lance seguinte e faço. 3 a 2. Lá vem ele. Cruzou pro outro lado. Vai meu goleiro. Tá preso no chão, pô. Ó o Van Dijk. Não quer dizer Van Dijk. Mano, era o Haaland, né. Que eu tô maluco. O time toca, toca com precisão. Sem pressa, cabeça no chão. Haaland de novo. Vai voltar aqui. Caramba, mano. Como é que a gente não consegue abrir mais de um gol? A gente tá empilhando chance. De novo o Haaland. Agora. Agora vai. Agora vai 4 a 2. Haalandinho finalmente fura esse bloqueio aí. E faz o dele. Saboslai. Saboslai. É. Acertou um chute bom agora. Golaço. Quer ver que a gente vai tomar um empate, mano. Minha cara, né. Cara, não tem um jogo mais tranquilo no draft. É sempre o sufoco. Martela, Martela, pra tentar o empate no final do jogo. Ó. 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 FIFA. Puro suco do FIFA, mano. Vamos lá. Vamos remar contra o jogo. A gente vai tomar a virada. A bola procurando ele, tá vendo? Ó a bola procurando o cara. Ó. Ó, a gente vai tomar. Nossa, mas não sei como a gente não tomou. Ó o Haaland. Ih, rapaz. Tomou no último minuto. Tomou no último minuto. E agora, amigo? E agora? Conseguiu um empate, mas não foi suficiente. No último minuto, Pelé fez. O time dele foi todo pra frente. Cês viram, né. O Haaland... Primeira bola que eu recebo e corro ali do meio campo, da parte dele, inteira, sozinho. E o Haaland tocou. Pelé fez. E vai aí. Acabou-se. É isso. Que jogo maluco, mano. Ele conseguiu empatar no finalzinho. A gente vai lá e faz mais um no final também. E acaba aí vencendo a partida. Bom, mas uma coisa é verdade. A gente não teve a mesma sorte do draft passado. Que a gente teve um super time. Esse time aqui foi ok, bom pros padrões de draft hoje em dia, né. Que a gente tem várias cartas e times mais apelões. Mas a gente conseguiu aqui bons jogadores, né. Cada posição tinha um bom jogador. Destaque ali com certeza pra zaga com o Koeman e Vidic. Mesmo assim, os caras não seguraram o Gerard Moreno de 85, 86 de overall. Ele recebia a bola direto ali e fazia gol do jeito que ele queria. Bizarro. Mas são excelentes zagueiros do Koeman mesmo. É muito monstro. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.